O que é isso? O que é isso? O que é isso? Socorro! 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 Desenca! Vamos mudar o cara aqui. Aqui! 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 O que é isso? Meu Deus! O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Caraca, é muito barro. A árvore fechou a avenida de cima. A árvore fechou a mariamélia. Caraca, velho. A árvore fechou a árvore fechou a árvore fechou a árvore fechou. Olha a nossa falta, olha. Olha pra lá, olha as mortes, olha. Perigoso, a árvore fechou a árvore. Olha. A coisa aqui tá feia, olha. Olha, mas tá perigoso, olha. Nossa senhora, olha. Olha. Olha, olha. 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 Caraca, é muito barro. A árvore fechou a avenida de cima. A árvore fechou a mariamélia. Caraca, velho. Caraca, velho. Bem, meus amigos, estamos aqui na ponte que liga a cidade nova, onde chuva intensa. Então, vamos lá.